Música Hum, que delícia! Hum, gostoso! Hum, quero mais! Hum! Música Tô aqui na cama com a sexóloga Cátia Damasceno, super especialista em sexo e vamos falar de coisas que no Tua Saúde normalmente a gente não fala, que são coisas tipo, P****, 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 P**** E a gente tem aqui então uma especialista, que tem autoridade pra falar dessas coisas sem pudores, sem censura, sem... Tranquilamente, vambora. Só manda a pergunta que eu respondo, vambora. Então a primeira pergunta que eu queria te falar, te fazer sobre masturbação. Que tipo de benefícios tem para a saúde? Tá, vamos lá. Geralmente é mais fácil pros homens do que pras mulheres mesmo, porque os homens eles são incentivados desde novinhos a se autoconhecerem, né? É verdade? Já as mulheres não, é tudo errado, não pode, é pecado, é proibido, tira a mão daí. E depois dá pra ver, do homem e da menina não dá pra ver. Não dá pra ver, né? Então assim, existem dois tipos, tem a masturbação clitoriana, tem a masturbação vaginal. Então realmente dá, pra mulher é um pouquinho mais complicadinho, mas é só chegar lá embaixo e vai se tocando, vai permitindo, vai descobrindo. Por quê? Quais que são os benefícios, você tá perguntando pra saúde, não é verdade? A gente tem uma descarga orgástica. A gente quando chega ao orgasmo, a gente tem uma liberação de hormônios, isso é muito grande. Ou isso é muito grande não, isso é muito bom. Grande é outra coisa. Porque a gente tem uma liberação de adrenalina, seguida de uma liberação de endorfina. Então você tem um aumento da circulação sanguínea local, você tem a contratura muscular desta musculatura da região pélvica. Então dá pra ficar em forma. Dá pra ficar em forma. Quanto mais você faz, mais você fica em forma. Também, tem um jeito mais fácil, que é através dos exercícios aí de compoarismo. Ah, que a gente vai chegar aí. Ok, ok, ok. Mas a masturbação ajuda? Ajuda, porque todas as vezes que você tem um orgasmo, você tem leves contrações. Então libera ocitocina, libera vários... Isso tá falando da mulher, é o mesmo com o homem. É o mesmo com o homem. O orgasmo, ele vai na mesma via nos dois. E quando chega num orgasmo, você vê o homem tendo um orgasmo. A mulher não tem. Não tem essa questão visual. Mas ela não ejacula, tem esse mito. Apenas 10% das mulheres tem a ejaculação feminina. Jura, é verdade. Sim, acontece. Sim, acontece sim. Mas não quer dizer que foi melhor, porque ejaculou. Não, não. Nem que foi mais intenso, nem nada disso. Mas eu tenho uma questão, assim, no íntimo, que eu fico pensando aqui, pro solteiro, que não tem como descarregar a pressão... É tua ou é alguma amiga? É a minha amiga, é a minha amiga. Ah, tá, entendi. É da amiga. O solteiro tem que descarregar de alguma forma, porque a natureza, às vezes, né, pressiona. Mas e o casal? Começam os dois a se masturbar, não se encontram porque os dois estão satisfeitos. Como é que é isso? Não, não, senhora. Joga, joga, o treino é treino, querida. Nada a ver, ora, o diazinho pode se masturbar junto na hora que estiver fazendo uma relação. Então tá fazendo seu amorzinho gostoso lá com seu parceiro, ele toca você... Mas a ideia é combinar, né? É combinar. Não, gente, pode fazer sozinho também. É. E o treino ajuda você a fazer melhor? Ajuda a fazer melhor, entendeu? Não precisa economizar, as pessoas querem economizar orgasmo, não precisa. Masturbou, gozou, beleza, daqui meia hora vai lá e dá uma zinha, não tem problema. E daí entra a questão da alimentação, né? Mais abacate, mais energia, mais chocolate. Adoro essa história do abacate, vou comer abacate toda dia. É, e tem energia aí, dá um gás, tem vitamina, é muito legal porque tem que ter gás e isso daí é alimentação. Tem que ter gás e energia porque tu não vai ficar soltando gases lá. Ah, isso é outra, os gases também. Tem um vídeo muito legal sobre os gases, sobre alimentos que você, que produzem gases. Não é legal, não é sensual. Não é sensual, não é sensual, não é sensual. Por isso dá uma olhada, que não comer antes. Agora, quando é exagerado o sexo? Quando é demais? Sexo é bom, faz bem a saúde, masturbação é bom, faz bem a saúde, tem benefício comprovado cientificamente. Quando é que eu falo, meu Deus, aquela pessoa é linfomaníaca. Certo. Quando é? Existe um vício em sexo, as pessoas, existe sim, assim, como existe vício em álcool, vício em drogas, existe o vício em sexo. Pela questão do prazer e quero ter de novo. Sim, pela questão da dopamina, né? Como acontece com açúcar, como acontece com álcool, com... Exatamente, o princípio cerebral é o mesmo, a fonte é que é, é diferente, né? Mas o princípio cerebral é a mesma, sempre altos níveis de dopamina, 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 prazer, prazer, prazer e... Pra poder estimular cada vez mais e tal. E aí, quando que é prejudicial? Quando, assim como qualquer outro vício, ele começa a atrapalhar a sua rotina, os seus relacionamentos interpessoais, o seu trabalho, porque as pessoas começam a faltar no trabalho, chegar atrasada no trabalho. Como se fosse uma alcoólatra, como se fosse um outro vício. Qualquer outro tipo de vício e existe, sim, associações pra ajudar, assim como existe o A dos Alcoólicos Anônimos, existe também a associação das pessoas que se são viciada em sexo, porque também precisa de ajuda. E é um assunto que a pessoa tem muito, muito, muito constrangimento em falar, é muito importante que a gente consiga orientar. Porque quando você fala assim, ah, eu adoro sexo, sou viciada em sexo, todo mundo já fala, ah, que legal, eu também sou. Mas às vezes é uma doença e limita, e quando limita, é um problema que tem que tratar. Mas tem alguma técnica, você tem alguma sugestão, olha, se você acha que tá transando demais, o que que você deve fazer? Olha, uma coisa que tá acontecendo muito hoje em dia é o vício em pornografia digital. E aí o que acontece? Acontece principalmente com os homens, porque realmente os homens são mais visuais, utilizam mais aí esse canal. E aí quando chega na hora da relação com a parceira, não consegue. Não é suficiente, não é tão bonita como aquela. Não consegue. Não consegue. Por quê? Porque quando ele tá vendo o vídeo, ele tem várias telas abertas ao mesmo tempo. É muita excitação. A cada dois minutos, três minutos, ele aumenta, então vem o nível de dopamina, aí troca de tela. Então ele não consegue reproduzir com a parceira. Quando ele tá com a parceira, não adianta, é aquela mulher ali que tem, por mais que você vire ela de um lado do avesso e de ponta cabeça, é a mesma parceira, entendeu? Então isso acaba prejudicando. Então fica aí uma dica. Se começou a ter problema de ereção e só consegue se resolver realmente assistindo os filmes, tá na hora de procurar uma ajuda. E eu procuro na internet? Procura na internet. Escreve o quê? Sim, procura. Pode procurar ou por psicólogos, tá? Ou muitas vezes até por psiquiatra, porque vai ter que tomar algum antidequim. Tem sem remédio. Ai, que legal. Que bom. Tem que, às vezes, é necessário essa entendidação. E não dá pra negar. Negação é a última coisa, né? Você precisa encarar. Eu oujo ali que quinta-feira é o melhor dia pra transar. O casal, juro. Porque não é o fim de semana, ela tá cansada ali. Isso, juro. Então, ah, porque na quinta-feira você não tá tão cansado e na segunda-feira, você precisa trabalhar a semana inteira, na quinta-feira já dá pra justificar que você tá sexta-feira, tá cansado e tal. Como que é isso? Não, a gente tem que pensar onde ele tá, minha filha. É, mas... Ah, hoje é quinta. Mas quando que é mesmo? Agora eu sou a quinta, semana que vem. Eu vou ficar esperando a quinta-feira pra transar, é bom e bom. Mas a ideia é, pelo menos na quinta, vá. Se com ou sem vontade, vamos para a ficha. A minha pergunta é essa. Funciona. Juro que eu li esse bagulho? Então me manda. Não, não, não. Mas nada científico. Ah, bom, né? Não, é besteira. É uma besteira. Que era alguém que falava que sim, se você marcar hora e lugar e data e tal, né? Cria rotina. E quanto mais rotina, mais vezes... Sim, isso é uma verdade. O que acaba com o relacionamento é a rotina. Isso aí é um fato, né? Então realmente, o que eu acho é que todo relacionamento... Você que pode achar. Todo relacionamento tem que ter o que eu falo do dia do casal ou o sexo na agenda. Então tem que marcar. Não precisa ser na quinta. Não precisa ser na quinta. Mas é que coincide de ser na quinta. Pode ser na quinta. Pode ser na quinta. Pode ser na quinta. Mas tem que ter o dia. Tem que ter, não tem? Porque a gente marca na agenda da gente, horário para tudo. Para ir no médico para fazer exercício, para ir para o trabalho, para levar a fim na escola, para tudo. Aí para o parceiro, ah, depois faz. Ah, depois faz. E aí vai ir, vai ir, vai ir. Perde o valor que está disponível. Quando está solteiro namorando é o negócio, né? É. Sempre tem um lugarzinho. Sempre arranja, sempre arranja um jeito, sempre marca um horário, sempre um tudo. Agora, depois que casa, passou a morar junto, deixa de fazer isso. Não pode, gente. A gente tem que continuar tendo esse momento realmente. Agora, quando é de menos? Quando é de menos, né? Quando é de menos. E eu, Kátia, defendo que todo casal tem que chegar ao acordo da sua frequência sexual, né? Então, se você quer transar todo dia, a mulher quer todo dia, transa todo dia. Porque o relógio biológico é diferente. Está igualzinho. Se o cara quer uma vez na semana, a mulher quer uma vez na semana. Está na boa. Está beleza. Agora, o que não dá certo é quando o cara quer todo dia, a mulher quer uma vez na semana. Ou contrair, né? Ou contrair, ou contrair se morre. Também. Acontece. A mulher quer todo dia, a mulher quer uma vez na semana. Porque o estresse faz disso. Sim. Muito trabalho, muito cortisol. O cortisol lá em cima, você não tem vontade de nada, muito menos de... Não tem. Cortisol e testosterona são inimigos, né? Exato. Então, quanto mais estresse, um estresse que não acaba, é todo dia um problema, não sei o que... Trabalho demais, trabalho demais, não sobra tempo. Não sobra tempo. E quando sobra tempo, não tem vontade. Não tem vontade, né? E não tem muita pica, quer descansar, né? Exato. Mas, gente, sexo é a melhor forma de descansar. Veja. Porque você dá uma namoradinha. Não precisa ser aquela coisa de pendurar no poste, no lustre. Não. Dá pra ser de vez em quando. Faz um amorzinho gostoso ali, ó, tranquilo. Só por quê? Porque aí você vê aquela liberação de adrenalina. E depois você vai trabalhar com mais vontade. Limpa as veias, artéria cardíaca, tudinho ali, e depois tu lê aquela, ó, endorfina, dá aquela relaxada. Muito bom. Então, é muito bom, gente. Dor de cabeça. Eu, tem a... Dor de cabeça é clássico a mulher dizer, ah, tô com dor de cabeça hoje, não. Então, né? Agora, o que acontece o contrário? A dor de cabeça é por causa do orgasmo. É um negócio grave? Acontece? Já atendeu alguém assim? Sim, acontece sim. Tem uma enxaqueca pós-sexual, né? Por quê? Pós-orgástica. Que loucura. Por quê? Porque aumenta realmente a circulação sanguínea, então os vasos cerebrais também aumentam essa circulação. Parece castigo. É, não. E pode ser, sim, que dê dor de cabeça, tá? Então. E aí, tem que resolver realmente com um médico que trata da sua enxaqueca. Neurologista, né? Provavelmente neurologista. Ou você pode ainda ter a relação sexual sem chegar ao orgasmo. Ai, que triste, Kátia. Não, não é triste. Triste, entendeu? Porque o sexo, a única função do sexo é que as pessoas acham que a única função do sexo tem que ser o orgasmo. Por quê que não pode ser uma troca de afeto, de carinho? Por quê que a gente não pode curtir o prazer da relação sexual? Não, cara. Eu vou te falar, eu tive uma gestação e eu não podia ter orgasmo. Por quê? Porque quando eu tinha orgasmo, eu tinha contração. Então, eu podia fazer sexo. Não podia. Mas eu não podia ter orgasmo. E não é uma coisa tipo tântrico, né? Você tem que fazer um negócio tipo tântrico. Para, agora não. Era uma confusão, mas o marido tinha que se equilibrar mais do que eu, aí, na verdade. Ah, não vou abrir mão de tudo porque não posso ter orgasmo. Então, eu prefiro ter um pouquinho aqui, a gracinha, eu fico, ah, rir. Quase, entendeu? E tem esse tardo tântrico, né? Sim. Que você vai lá quase, segura, vai lá quase e depois dá um orgasmo maravilhoso. E outra coisa que eu consigo falar é sobre alimentação. Alimentos afrodisíacos que aumentam a lubrificação, que aumentam, intensificam o prazer. Certo. Agora, que outros tipos de coisas, né? Além dos alimentos afrodisíacos, é que ajudam você a ter mais vontade, a ser melhor, né? A hora ser melhor. Me conta. Cara, a melhor coisa que eu conheço para aumentar a libido, para ter a melhor vontade, para ter orgasmo mais gostoso, é pomboarismo. Entendeu por quê? Porque a gente faz essa ginástica do canal vaginal, você consegue estreitar o seu canal vaginal e estreitando, na hora que o parceiro penetra, o prazer é mais intenso. Esse negócio é incrível. Mas não é mais intenso só para a gente, para eles também. Sente. A gente consegue fazer as brincadeirinhas diferentes. É essente. Entendeu? Para que você vai fazer? Entre e sai, entre e sai, entre e sai, você pode chupitar, dedilhar, tosser. Mentira, você faz essas coisas? Sobre expulsão. Ah, mentira. Mas no pompo ali. E o povo economizando cheiro. Treca e é doido, não. Mas me fala, pompoarismo é o sinônimo, é a mesma coisa? Ginástica íntima. Ginástica íntima. Exercícios de queijo. Você contrai a periquita e relaxa. Isso, ela falou periquita. Mas periquita é a periquita, fala periquita. Ah, periquita. Sim, é um exercício de contração e relaxamento. Concentração. Normalmente, que não é só contrai e solta, contrai e solta. Existem vários exercícios aí que a gente pode fazer. Inclusive, vou deixar um e-book aqui para as meninas nos comentários. Para mim também, certo? Obrigada. Posso ler, né? Pode ler e fazer exercícios. E você, então, vai voltar e dizer como é que você usou o seu pinto que eu te dei. E eu vou voltar e dizer como é que foi a questão da ginástica íntima. É isso aí. Se você quiser saber que história de pinto é essa que ela me deu, eu tenho que assistir o vídeo lá no meu canal. Exatamente. Mulheres Bem Resolvidas é super legal. Kátia é super engraçada. Fala com muita autoridade sobre questões de sexo, de vida sexual, para melhorar a sua saúde também na cama. Principalmente. Principalmente. Obrigada, muito obrigada, Kátia. Você é ótima, obrigadíssima. Obrigada, querida. Beijos. Mas agora falta... Falta uma cena. Falta uma cena. Foi bom. Foi uma delícia. Quer mais? Quero. Toma. Delícia. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.